Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, neste vídeo vou falar sobre a rotina das galinhas e como a mudança repentina no manejo pode impactar negativamente na produtividade das aves. Valeu? Vamos ao vídeo! Então, uma certa vez fiz um vídeo falando sobre os fatores que fazem as galinhas pararem de botar, quase que imediatamente. Um deles era por motivo de doença, outro era questão de choco, para aves que chocam, é claro. Mas a maioria era questão de manejo, seja ele nutricional ou até mesmo mudanças de ambiente. Pois bem, as galinhas poedeiras, principalmente, elas gostam de rotina. O que é a rotina das galinhas? Bom, elas gostam de botar seus ovos nos mesmos ninhos, comerem sempre a mesma ração e, se são criadas soltas, elas vão odiar se você prendê-las por uns dias. É como um ser humano viciado em sua rotina, qualquer mudança é motivo de estresse. A mudança na alimentação é um fator que vai impactar imediatamente na produtividade das aves. Elas podem até gostar da nova ração, nova fórmula e tal. Mas o organismo delas vai levar alguns dias para se adaptar à nova dieta. Por isso, é comum você substituir a ração ou adicionar outro ingrediente e ver a produção cair. Já a questão da mudança de sistema é o que mais estressa as aves. Neste ponto, elas diminuem a produtividade por causa do estresse. Galinhas criadas soltas são mais felizes. Vejam a alegria delas quando eu abro a porta. Isso porque só passaram algumas horas presas. A gente observa que as aves criadas soltas são muito mais saudáveis e produtivas. Mas há raças que não se adaptam bem ao modo caipira. Isso tem que ser observado. Os ninhos também influenciam no bem-estar das galinhas. Mudar os ninhos de lugar pode ser uma má ideia. Se tem uma coisa que as galinhas adoram, é botar sempre no mesmo lugar. Quando você muda os ninhos ou as aves de lugar, é comum ver elas botando em lugares desajeitados. Vejam, eu mudei as rodas de lugar. Elas estavam no galinheiro que fiz recentemente, com o galo suro de pescoço pelado. E agora estão de volta ao galinheiro maior. Então, botaram ovos no poleiro, no chão do galinheiro e até do lado de fora. A produtividade delas caiu bastante também. Aí você me pergunta, por que mudou elas de lugar? Bom, eu mudei porque já coloquei os ovos delas para chocar. E quando as galinhas estão todas juntas, facilita bastante o manejo. Está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar sua curtida e inscrever-se no canal para continuar recebendo o conteúdo. Valeu? Vejam, embora tenha estudos comprovando que as galinhas são mais produtivas com a presença do galo, eu não vi diferença na produtividade quando tiro o galo ou substituo ele. Uma outra sensibilidade das galinhas poedeiras é na questão do clima. O calor, principalmente, afeta bastante a produtividade das aves. O estresse calórico é terrível e aqui no Nordeste é muito complicado encontrar soluções. Penso que a melhor maneira de lidar com isso é tendo aves adaptadas em um ambiente arborizado. Então, as galinhas são muito sensíveis às mudanças. Elas notam até as roupas que você costuma usar. Outro dia, inaugurei uma camisa nova. Quando cheguei no galinheiro, voou galinha para todo o canto. Elas estranham as pessoas também. Meu pai não tinha costume de vir ao galinheiro. Outro dia, chegou aqui, elas ficaram malucas. Quando elas se assustam assim, normalmente botam o ovo sem casca ou com a casca bem mole no dia seguinte. É questão de estresse. Então, com essas informações, você pode ficar mais cauteloso nas mudanças de manejo. Beleza? A questão da ração é fácil de resolver. Se você vai comprar uma ração de outra marca, ou mudar a fórmula da ração, ração que você mesmo faz, misture a ração velha com a nova. E elas quase não sentem. Eu estava formulando minha ração com o núcleo de postura da marca Presence, mas comprei outro núcleo de outra marca. E como ainda tinha ração com a outra fórmula, eu fui misturando aos poucos e não houve impactos negativos. Há mudanças que surtem efeitos positivos. Se suas aves estão com má alimentação, ou presas em pequenos espaços, e você muda para uma alimentação de qualidade, e solta as aves em um local mais adequado, claro que elas irão produzir muito mais. Beleza? Enfim, era só isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! Tchau!